Pessoal que acompanha a gente aí, mais um videozinho pra vocês aí, agora, um antes e um depois, como a gente sempre faz, ó, o Voyage, da modelo mais novo já, esse é geração o que lá? 5. Geração 5, galera. E mostrar o interior, o pessoal já conhece, mas a gente vai mostrar pra depois ver o antes e o depois, pra vocês fazerem um comparativo, ó, mostra aqui. Os bancos do G5, tá? E nesse, a gente vai colocar os bancos do Jetta, galera. Completamente diferente do vídeo anterior que a gente fez, que é bancos da Audi. Um banco não tem nada a ver com o outro, são plataformas diferentes, são bancos diferentes. Aí a gente vai fazer o serviço e depois grava o vídeo pra vocês verem, beleza, galera? Não esquece de se inscrever no canal lá, dá um joinha pra nós lá, aqui, o pessoal que acompanha a página aí. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.